Música Então, você tava falando que você tem uma mania de cansar das músicas e tal? Não, eu tenho uma mania de pisar nas músicas Tirar nas músicas Fico tentando achar um significado oculto nela Aí eu fico prestando atenção Fico refletindo nas letras Algumas eu penso, nossa, que letra boa, né? Na intimidade de atenção, você diz que, nossa, que letra horrível Por que eu não tinha prestado atenção? E músicas nacionais, internacionais Nessas análises que eu cheguei à conclusão de que Lulu Santos é muito gay Como assim? Com muito respeito aos gays Não, o Lulu Santos é muito gay Todas as músicas do Lulu Santos tem algum homensal em gay Tipo? Eu te amo calado O nome do cara é calado? É, provavelmente Tipo, ó calado Eu te amo, eu te amo calado Eu vejo a vida melhor no futuro Eu vejo isso por cima de um muro de hipocrisia que insiste em explodiar Olha só, primeiro, né? Já é assim Eu vejo em cima do muro Cara Ah, ele tá em cima do muro? Sim, eu vejo isso em cima de um muro Não, mas essa música Ela é... Até vou abrir a letra aqui pra não errar nada Qual? Tempos modernos Ela é realmente... Ah, essa é o seu de cor Eu vejo a vida melhor no futuro Exatamente Eu vejo isso por cima de um muro de hipocrisia Que insiste em explodiar Calma, Vinícius Eu vejo um novo começo de... Não Primeiro Eu vejo a vida mais clara e farta Refleta de toda satisfação E de ter direito do fundamento ao chão Claro e farta, satisfação, né? Aquela coisa meio sexual Eu quero crer no amor, numa boa Que isso valha pra qualquer pessoa, viu? Qualquer pessoa Ou mulher, tanto fácil Realizar a força que tem uma nova paixão Eu vejo um novo começo de era De gente fina, elegante, sincera Com habilidade pra ter mais sim do que não Não, não Ele fala assim Negócio E depois já vamos nos permitir Vamos nos permitir Pô, o cara tá dizendo assim Vamos lá, bacanal É sério Me fala mais uma Agora eu fiquei curioso Me fala mais uma Meu pai morre, sabe? De vergonha de mim Quando eu pego e fico... Primeiro Fica analisando as letras É, meu pai gosta muito do Lula Santos Ele fica com a... Isso é homofobia Não é, pai Eu gostaria muito que O Lula Santos apenas Apenas Fosse um cara assim Que se fosse... Vamos dizer assim Honesto com ele mesmo Um certo alguém, então É uma música extremamente homossexual Sim Quis evitar teus olhos Mas não pude reagir Fica à vontade, então Acho que é bobagem A mania de fingir Negando a intenção Você tá vendo que tem uma negação, né? Não Eu acho que tem mais... Existe uma regra Que eu aprendi com uma pessoa de fonte muito segura Que quando a pessoa pega e chega assim pra ti Vai, eu conheci uma pessoa Grandes chances de ela pegar e nas frases seguintes ela admitir que é gay Não é assim Ah, eu conheci um cara Eu conheci uma menina Eu conheci uma pessoa Quando é uma pessoa Sai do gênero A pessoa ainda tá se acostumando com a ideia, sabe? De que... Não, não Eu tenho que aceitar que eu sou homossexual E daí quando o cara pega Quando um certo alguém cruzou o teu caminho E te mudou a direção Tipo pessoa É pessoa Né? Não, e aí fala E te mudou a direção Como assim? Te virou de costas, né? Uia Não tinha pensado nisso, né? E sereia? Não Peraí, peraí Ainda vai levar um tempo pra fechar a feriu por dentro O que eu posso dizer? Ó Ó Eu não tenho nada a ver com isso Eu não tenho nada a ver com isso E de repente Califórnia Que o cara pega Garoto Eu vou pra Califórnia Não é garota? Não é garota Eu sempre ouvi garoto É... Como é que é o nome que já tá mudando? De repente Califórnia É Falou de sereia Ó, é garota 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 É a Califórnia É garota Você é de cinema Sabe que muito de cinema é gay, sabe? Só pra avisar Só pra avisar Não, na verdade Nessa tua teoria Ele tá dispensando a garota Ó, tchau garota Tchau garota Eu tô indo pra Califórnia Viver a vida Sob as ondas Que aí já entra o negócio Se onda É um gay Se onda É o amante dele Como uma onda No mar, né? Nossa Que perfeito Não, eu vou viver a vida Sob as ondas Sob as ondas E depois ele come a onda no mar Que nem quando a Madonna Beijou a Britney Spears Que falaram que a música dela Deveria mudar para I Like A Virgin I Like A Virgin Aí eu falei Não, meu filho Ela beijou a Britney Spears Essa aí tá mais rodada Que cateca de ônibus, né? Ô Isso aí significa Que a pessoa é velha E lembra da época Em que Britney Spears Fazia o O tipinho de Ah, eu sou virgem, gente Sim, era virgem Namorava o Justin Timberlake E ficava no quarto No mesmo quarto que ele no hotel Olha só aqui a casa Olha, depois que a Kate Winslet Falou que Ela queria treinar As cenas de sexo Com o DiCaprio Em Titanic E ele não queria Eu não duvido de nada Nesse mundo Meu Deus Mas ali o menino Era muito jovem É a Kate Winslet Ok E ela estava Espetacularmente bonita Em Titanic, né? Ela não Ela está feia Ela Não, mas é que eu digo o seguinte Ela é Ela faz mais ou menos O meu estilo de acordo Assim, né? A menina que Para engordar Não precisa muito Então Vários Vários momentos Da vida dela Ela esteve mais gordinha Assim, mais chubby E ela no Titanic Ela estava perfeita Ela não estava magra demais Não estava gorda demais Ela estava perfeita Mas chubby não é ruim Eu acho que Existe uma fase anterior Ao chubby Que é o perfeito Entendi Mas eu digo Estou chegando lá Ela Eu não vou falar Ela está na minha irmã Mas ela Mesmo na fase chubby Nossa senhora Mais espetacular Mais linda E mais graciosa Que muitas mulheres Por aí, viu? Estou ela no leitor Ela em qualquer filme Sem contar que Kate Winslet Tem aquela regra, né? Ela tem que aparecer Pelada e fazer sexo No filme Senão ela não faz Ah, sim, né? Por isso que ela não pegou Nenhum herói da Marvel ainda Ah Sem gracia É porque Ela vira assim Ah, mas Não tem essa Não tem isso É É Porque Nossa Eu lembro que a Kate Winslet No Oscar Daquele ano lá Que o Titanic Levou quase tudo Que o DiCaprio Nem foi na premiação Que mulher espetacular Aliás, né? Agora eu fico olhando Como ele era um ator fraco Em Titanic E agora tu vê ele Em filmes como A Origem Eu detesto essa tradução Enfim No Inception Que ele é um baita ator Eu não vi Inception até hoje Então eu não posso palpitar Ah, eu amo aquele filme Eu posso dizer uma coisa Mas se tu for ver Todos os últimos filmes Que ele fez Ele é um baita ator É um cara que realmente Esse aí amadureceu muito Cresceu como Um profissional Da sua própria área Inclusive na postura dele Porque na época de Titanic Ele era o O, né? O namoradinho Da América O queridinho Das garotinhas E então Ele era imaturo Ele era um cara Sem noção Assim Depois dá pra ver A grande diferença dele Em atuação Acho que Olha Se tem alguém Que eu posso dizer assim Evoluiu na vida Donato Cacar Sim O O DiCaprio Ele soube aproveitar também As companhias Que ele teve Mas Voltando a A homossexualidade Luz Santos Com todo respeito Todo respeito mesmo Mas Se não é ele É alguém que escreve As músicas Pra ele Eu com ele Porque Por exemplo assim Adivinha o que? Ainda lembra aquela noite Só porque eu cheguei mais tarde Ainda há de lembrança De te ver Ali tão contrariada Tipo assim O cara tá traindo A mulher Com um homem Meu bem nem bem Será que você não vê? Não ouve nada Só o passado Vem rondando pela porta Seita a uma penada Tipo assim E ele teve o caso Com um homem Aí ele casou Com uma mulher Aí a mulher descobre Hum Esse aí tá me Tá me Bumpeando E ainda levando Deixa lá Aí a letra tem Você vive me dizendo Que o pecado Mauro ao lado Por favor Não entra nessa Porque um dia Te pego de jeito Uia Eu sei Eu sei que esse caso Tá meio mal contado Veja bem Olha Eu vou dizer uma coisa Ele Ou Também Existe a grande possibilidade Ele gostar De ambos Enfim Desculpa meu pai Meu pai Que me ama Foi de novo Santo Mas As letras As letras Não mentem demais Ó Pois bem Cheguei Quero ficar bem A vontade Na verdade Eu sou assim Na verdade Eu sou assim Sabe que O Thiago Sempre me Me joga Uma evidência Contrária Porque Por exemplo A Once to Break Free Do Queen Muitas pessoas Utilizaram Quase como um hino De Sair do armário E no final O Fred Mercury Disse Não, não Não tem nada a ver Com isso Não tinha nada a ver Na época Eu saí do armário A questão Foi que A música Não é minha De um outro cara Que fez A música E eu cantei Ponto Não tem Significado oculto Mas Ao mesmo tempo Love of my life Ele admitiu Que ele fez Pra ex-mulher dele Que era a melhor Amiga dele A melhor amiga dele Era uma pessoa Que Ele Ele era apaixonado Pela no sentido Fraternal Que ele foi casado Com ela E aí Enquanto ele estava Casado com ela Ele descobriu Não, peraí Eu sou gay E ele ficou Com muita raiva Dele mesmo Em certa forma Até com raiva Dela Porque Poxa Como assim Você não conseguiu Eu queria estar contigo Mas eu não consigo Me sentir atraído Sexualmente Mas porque Eu não sinto Atraído sexualmente Por homem Ele se separou dela Mas ele Continua Extremamente ligado A ela Foi pra ela Que ele escreveu Love of my life Sabe o que eu descobri Agora Forçando aqui Lolo Santos Tem uma música Chamada Amanda 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 É Mas eu Eu gosto da música Do The Fala Já ouviu a música Do The Fala Amanda Não Nossa É uma música Muito absurda Agora eu não lembro Como que se escreve The Fala Se é com T-H-E Ou Não É com D mesmo É D-E né É uma letra É tão idiota É tipo É Amanda Estou amando você Oh Lá 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 Você me faz Querer cantar Mas Se deixar Ele não sai disso Por 5 minutos A versão Viva é absurda Dessa música Uau Aí depois fala Guarda do Embaú Bar do Evorim Nunca mais esquecerei Da primeira vez Que a vi Com seus olhos Cor de mel Um anjo caído do céu Um diamante abelhar Um tesouro no fundo do mar Te contar hein Vocês acham que Mas Eu fico Eu fico refletindo Em Em letras Algumas das letras Do Veja Urbana Por exemplo Que eu não tinha entendido Por muito tempo Refletindo Eu consegui entender Ah Muita fala de AIDS De namorado Que largou ele E metal Talvez fala Do plano Collor Muito fala Ah mas Ele mesmo falou Muito fala Do que ele Da rejeição Própria também Diz Que Que Renato Russo Ele tinha Ele também sofreu Desse mesmo Mal Vamos dizer assim Que o O Fred Mércio tinha Ao mesmo tempo Que admitia Ele tinha Uma certa rejeição Não era uma coisa Muito fácil Então tem muita coisa Que ele Que tu vê Que ele tem Uma rejeição Vamos dizer assim Espera aí Deixa eu abrir Para ser bem Bonitinho Para não ficar Feio Quase sem querer Tenho Tenho andado Distraído Impaciente Indeciso Ainda estou Confuso Só que agora É diferente Estou tão tranquilo E tão contente Né Essa é uma parte Assim Nossa Quantas chances Desperdicei Quando o que eu Mais queria Era provar Para todo mundo Que eu não Precisava provar Nada Para ninguém Me fiz em mil Pedaços Para você juntar E queria Sempre achar Explicação Para o que eu Sentia Como um anjo Caído Diz questão De esquecer Que mentir Para si mesmo É sempre A pior mentira Mas não sou mais Tão criança A ponto Saber tudo Tem um caso Curioso Da música Meninos e Meninas Essa música Hoje em dia É conhecida E sabendo Do histórico Do Renato Russo É facilmente Entendível Né Eu gosto De Meninos e Meninas É Ele fala E eu gosto De Meninos E Meninas É do Quatro Estações Que foi o disco Mais vendido Da Legião Foi uma Foi uma coqueluche Vamos usar termos Da época Foi uma coqueluche Uia E ele fala Tipo Gosto de São Paulo São João São Francisco E São Sebastião Tira o São Né Existem rumores Eu não sei De que era um amante Dele E aí ele fala Eu gosto de Meninos E Meninas E aí A Bis A revista De música Bis Entrevistou O Renato Russo Na época Do Quatro Estações Tipo E aí E essa música Aí Né E aí Tira essa mão Da isso Né Pato Isso é Enfim Aí ele falou Não Eu gosto De Meninos De Meninos De Meninas Ele falou Assim É real Eu estava Me abrindo Nesta música Pô Você ter isso Do Renato Russo Na época Do Quatro Estações É um puta furo Fala a verdade É E aí E aí O que Que a Bis Colocou Na capa Olha É o Bif Pichus Eu nunca tinha Assim Entrevista Com o Renato Russo Entrevista Com o Renato Russo Ele admite Ser bissexual Não Não Tá só assim É É É É É É É É Pô Eu botaria Então assim Cara Eu posso fazer uma Posso mandar uma fotógrafa E fazer uma foto tua E quero botar na capa Tipo Sobre sexual E daí É A Bis Eles mesmos falam Que Teve Dois furos Desse Assim De mandar O que vocês estão fazendo Velho Anos depois Uma foi essa Olha É o B-52 E a outra Foi quando O O Soap Dragons Estourou com a música I'm Free Não sei se tu lembra I'm Free To Do What I Want Sim Então Que é cover Dos Stones É Uma música Número 1 Para Propaganda De carro Né Eles estouraram Com essa música Que ainda era uma cover E aí A Bis Coloca na capa É Intervista exclusiva Coisa exclusiva Soap Dragons A banda independente Que conquistou o planeta Não Não O bastante No canto Ainda tá assim MC Hammer Versus Vanilla Ice A disputa pela coroa Do rap multimilionário Pois é Sendo que dentro Tem uma matéria Sobre o Black Sabbath Tem uma entrevista Com o Paul Simon Uh Uh Não Não sabe Assim Na capa tá Soap Dragons Né A revelação Independente E tal Aí tá Happy Mondays A demência Recompensada Um negócio assim Não dá pra ler direito Aí embaixo É pra dançar Simples Music Factory The K-State E o Soho Ou seja Vamos tratar Essa capa Ao máximo possível Não Fora que a questão é a seguinte Os caras tinham uma entrevista Com o Black Sabbath Que é um público Totalmente diferente Do que toda essa capa Não Assim A entrevista Acho que é com o Paul Simon Nessa edição É Eu entendo que a Biz Ela sempre foi Bem avengente Sempre falou de vários estilos E tudo Mas ficou bizarro Ficou bizarro Eu te mandei aí A capa agora Aliás Olha o seu e-mail Tô olhando ele agora Qual dele? O Laila Então Ah Muito obrigada Viu? Facilitei tua vida Mas sabe o que ainda A Apple Dificulta a minha vida Porque eu poderia Em tese Pegar direto E baixar Pro Pro celular Do e-mail Só que não Eles não permitem isso Eu vou ter que baixar No netbook Do netbook Passar pro celular Só que eles ao mesmo tempo Facilitaram a minha vida Numa questão Agora eu posso Sincronizar o iTunes Wi-Fi Se Eu tenho o notebook Ligado com o meu iTunes Hum E o iPad E o iPad e o iPhone Ligado na mesma rede Wi-Fi Eu posso mandar Pelo Wi-Fi A música Pros dois Não E você sabe Que o Eu li até Na biografia O Jobs Era contra iTunes Per Windows É Só que daí Não ia fazer O menor sentido Daí Portanto Se eu Tendo um iPhone E um iPad Eu teria que ter Um iMac Também Sim Aí Os caras falaram Véi Não Véi Bota no Windows Que vai vender Dez vezes mais É E aí Ele Ah Tá bom Vai Cansar Fazer o que Olha De Music Mas se eu não me engano Isso é uma questão Bem Interessante Sobre Jobs Se eu me engano Uma das Eu te Vi Recordas De que uma das coisas Que ele fez Pra conseguir Levantar A Apple Quando ele retornou Foi exatamente Negociar O Office Pra Mac Sim Tanto que No Macworld Ele foi anunciar A volta dele Tudo Ele Ah Nós fizemos Um acordo Muito interessante Eu tô com um convidado Aqui ao vivo Sim Daí ele chama o Bill Gates Nossa Tipo Explode a cabeça O Bill Gates Com a maior cara De eu venci Né Nossa Com a maior cara De eu venci Da minha sala de estar Ele tava na sala de estar Né Quando E o povo vai ando É muito Muito engraçado Isso E aí Eu acho Que E é o verdadeiro Tapa na cara De todo Macfag Né É porque Esse negócio De ficar Ai Eu odeio Windows Adoro Mac Eu odeio Mac Adoro Windows Uma besteira Não É como Eu sempre digo Sabe Tem pessoas Que conseguem Se adaptar Melhor Numa plataforma Que outra Eu Digo Sem medo Assim Que Eu consigo Me Me acertar Muito mais No No iOS Do que no Android Na verdade O Android Eu me perco Muito Mesmo Mexer no celular Do Thiago Pra mim É um desafio É a lógica É uma questão de lógica Nem funciona Com lógicas Diferentes E eu consigo Me adaptar Melhor A lógica Do iOS Eu tive Um WinMac Antigo Que eu comprei Num brechó Uma vez Aquele dos coloridos Lá Aquele dos coloridos E eu comprei Assim É muito barato Ele tava com problema Na tela Mas tudo bem Enfim Eu usava Ele era um computador Super antigo Eu vamos dizer assim Ele era modelo 99 Se eu não me engano E eu usava ele Em 2008 Vamos dizer assim Sabe E ele era muito avançado Ele era muito avançado E eu Tive dificuldade De mexer No início E depois Eu consegui Me adaptar melhor No Mac São questões de lógica De Da maneira Como as coisas São feitas Tem pessoas Que se adaptam melhor Em um e outro Isso não significa Que um é melhor Que um ou outro São tecnologias diferentes Tem pessoas Que não se adaptam Nenhum Nem outro Se adaptam Em Linux Por exemplo Em Ubuntu Tem gente que Não adianta São É Que nem Eu me adaptei Ao Android Eu me adaptei Ao Android Mas Eu Sempre me dei bem Com Macintosh Né Por exemplo Na faculdade Era tudo Macintosh E Windows Também Pra mim Não tem Não tem tempo ruim O que eu acho Errado É que nem Tuxa ela Se dá bem Com O IOS Se ganhar Um Samsung Numa promoção Eu sei que não vai reclamar Talvez não fique com ele Mas não vai reclamar Eu tenho um Android Se alguém vier me falando Você quer um iPhone 5C Eu não vou recusar Porque eu não sou bobo Ninguém é bobo Né Mesmo que não vai ficar Né Tem gente que é Mas sabe Tem gente que Ai Tem gente que usa isso Quase como uma Uma disputa Né Uma religião Uma religião As vezes eu fico achando Que é tipo religião E aí Esses dias eu tive um comentário Muito interessante De um texto bem interessante Hum Que falava sobre Ser de esquerda E ter iPhone O texto Assim O conteúdo geral Do texto Eu achei um pouco Como posso dizer assim Eu achei que Podia ter menos palavras Para ter o mesmo conteúdo Mas a alma do negócio Foi muito boa Porque diz o seguinte Né Por que não Por que não pode ter Aí se o problema Que surge Vamos dizer assim E aí a gente já está Indo para uma coisa Mais ideológica É que Se liga Certos tipos de tecnologia Ou de produtos A um nível De pessoa Ah ele é rico Ele tem iPhone Ah ele não sei o que Ah é burguê Sem iPhone E Tu já ouviu isso? Sim E Não adianta São rótulos E Como todo rótulo É ridículo Porque Não se aplicam Generalizações São inaplicáveis Né E daí O texto É assim Não Não faz sentido E se o problema Mesmo São pessoas São pessoas De esquerda Que ficam dizendo Para as de direita Tu é hamburguês Porque tu tem iPhone E por sua vez As pessoas de direita Na mesma ignorância Diz assim Ah não Tô hipócrita Porque tu tem um iPhone E começou a tocar O meu telefone Me chama daqui a pouquinho Tá bom O diretor da Record Chegou para o Rodrigo Faro Falando Ah então A gente vai mudar A sua diretora Vai mudar o nome Do seu programa E vai mudar Um monte de coisa E talvez Se o salário Seja diminuído Aí o Rodrigo Faro Tá ameaçando Sair da Record E Redutibilidade De salário É porque O contrato Com o atual salário Do Olha as coxonas O atual O atual contrato Com o atual salário Do Rodrigo Faro Vai até 2017 Você não vai perguntar Passos finos Praticamente varetas Varetinhas Varetonas Eu tô Depois no ar O Doze Que é do gasômetro Ainda tem Quatro eu acho Ou três Três Tenho Três Quatorze Quatorze Quince No dia Que não tiver Atualização Do Java As pessoas Não saberão O que fazer Exatamente Dois sinais Do apocalipse WinRar Deixar Ter Evaluation Copy E não ter Mais atualizações Do Java É Sério Tem 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 Que ele Não pode Mais Fazer Nenhuma Atualização Do Java Senão O programa Não funciona Porque o Java Acaba se Modificando Muito De uma atualização Pra outra E daí Ele não Não fica Compatível Sabe Os programas Que utilizaram Uma versão Não ficam Compatíveis Com a próxima Sim Aí ou ele Comprava o programa Novo Que é caríssimo Ou não atualiza E fica Aquela mensagem É Você sabe O que é Desejava Café 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 Por isso Que o símbolo É A xícarazinha De café Sim E em Nova York Eles chamam A xícara de café De cup of Joe Cup of Joe Tu já Viu Um vídeo Que tem Sobre Que faz Uma Tipo uma piada Assim Em relação A alguns Tipos De igrejas Só que Ao invés De ser Uma igreja É Uma Cafeteria Hum É Uma Tu já Vê É muito Bom É um vídeo Assim de humor Para fazer Algumas críticas Ao que Algumas igrejas Modernas Têm Feito Eles fazem Todo o mesmo Sistema Só que Não é Uma igreja É uma Cafeteria Para mostrar O quanto É ridículo Nossa Muito Bom Esse Vídeo Aliás É Antes Eu ia Comentar Sabe I Want to Break Free Do Queen Uhum Outro dia Eu ia gravar De arquivo X E aí Eu Arrumando as Coisas E tudo Para gravar Aí eu Cantarolei Assim I Want to Believe Aí eu Ah Aí eu Comecei Ainda arrumando As coisas E tal Ligando o computador I Want to Believe I Want to Believe I Want to Believe On the X-Files So FBI I Don't Need You I Want to Believe God Knows Or any Other Mythological Figure That You Believe God Knows I Want to Believe A pâmela Tá numa Numa fase Da vida E é engraçado Porque a minha fase Foi bem mais cedo Onde se questiona Será que eu acredito Em Deus Numa força No não sei o que Eu não sei o que Eu acredito Ou se eu não acredito Em nada Acho que não acredito Em nada E aí Toda vez que Eu tenho que dizer Alguma coisa E pra não criar Um certo desconforto Né Eu digo pra ela Né Tipo Né Confia em Deus E se tu não tiver fé Ou não confiar Em Deus Só acredita Que eu tenho fé Suficiente Pra nós duas Oh Pra algumas pessoas Eu uso o termo Universo Universo Tem coisas assim Por exemplo Que eu omito A palavra Deus Por exemplo assim Deus te abençoe Você Eu digo Seja ameaçado Que tu tenha A bênção E daí Fica mais amigável É uma boa Ela tá com quantos anos? Dezessete Dezessete Nossa O que que eu fazia Quando eu tinha Dezessete É muita besteira E bem Eu fazia muita besteira Eu lembro É Fiz muita besteira Às dezessete Eu lembro que tinha Uma garota Que Eu saia da escola Mais cedo Porque era Dia de prova Aí eu ia Pra casa dela Aí beleza Aí dava o horário Que eu deveria Estar em casa E eu nem me tocava Quando eu vi Era tipo Uma da tarde Já Não ia Aí tasca Eu saí correndo Aí foi nessas Que eu Torci o pé Uma vez Estava com ela Lá Tranquilo E Aí de repente A mãe dela Estava chegando Em casa Aí ela falou Ué Mas a minha mãe Só chega Uma e meia Aí quando a gente Olhou Era uma e meia É Aí tasca Sai correndo E nessas Eu torci o pé Eu torci o pé feio Assim Duas vezes na vida Essa E na Bienal do Livro De 2012 Torci feio É Eu lembro Ah então Você teve uma torção Nível 3 Vai até 5 Doutor Não Vai até 3 Mesmo A minha mãe Uma vez Torceu o pé E a gente Conta essa história Que daí eu fui Trabalhar E tal E quando eu voltei Meu pai estava ajudando Minha mãe Tomar banho Para poder levá-la Para o hospital Isso aconteceu No meio dia Eu voltei Chegava do trabalho Saí de lá Uma Uma 6 Imagina uma 6 e meia Quando eu chego em casa Minha mãe Estava chorando De dor E disse Mas mãe Como é que tu não me chamou Antes Não chamou o pai Não fez alguma coisa Ai que eu não queria Estar com vocês no trabalho Daí eu vi mais ou menos O horário Que o seu pai Termina o trabalho E daí eu fiquei Para ele Então tá né E daí Ela estava chorando De dor E quando chegou No hospital Ela disse Não sei Ela não quebrou É uma torção E as vezes Uma torção Pode doer muito mais Do que uma fratura Como assim É porque o músculo Quando torcido As vezes Dói mais Que uma fratura E daí Depois eu aprendi Que sim Porque teve Uma colega minha Que foi 3 dias Para a aula Com pé quebrado Eu não sabia Sim Porque dependendo Do ritmo Até a adrenalina Omite Aí ela estava Calcificando o pé E ela descobriu Que estava A sorte dela É que estava Calcificando direitinho Então O O meu medo Que é assim Eu torci o pé E eu ainda tinha Que pegar o metrô E o trem E para ir para a casa O que é Aí Eu cheguei em casa Meu pé Estava do tamanho De uma tangerina Ah sim Proporcional Porque meu pé Normal já é grande É E Aí Nossa Gelo E tudo Aí ele deu Uma desinchada E eu fui no médico E na época Eu estava tomando Um anti-inflamatório Porque eu estava Com uma inflamação No ouvido Até aí Só que Não estava funcionando Aí quando o médico Falou Ah você toma esse remédio Eu falei Pô mas Eu já estou tomando Esse remédio Eu estou tomando Porque eu estou Com uma inflamação No ouvido Aí ele falou Ah por isso Que já está Ficando bom O seu pé Por isso Que meu ouvido Ainda está ruim É Estava tudo Se direcionando Para o pé É Olha só Diarista Sem casa própria Defende gasto De filha De até 430 reais Por rolezinho Não sei se você Viu de uma menina Que estavam fazendo Uma Tipo Os famosos Do rolezinho Ou rolezinho Já vi As duas pronúncias É rolezinho Ah É porque Aqui no sul É rolé Não é rolê Rolê é bife Enfim Não Aqui também É bife Mas enfim Esses eram Tipo assim Umas Fotos Com as Adolescentes Os adolescentes Que são Rolezistas E como é que eles se vestem Qual é O estilo de vida E daí a menina Pegou e disse Assim Ah eu gasto 430 reais Toda vez que rola Um rolezinho Porque eu tenho Que estar com Guarda-roupa Novo E a mãe Ela é uma Menina muito Cara E a mãe É diarista E com Dura de idosos Não tem Casa própria E aí Pelo que eu vi Aqui Ela agora Fez um vídeo Para defender A filha Dizendo que Ela dá Presente caro Para filha Porque ela Tem condição 15 anos A menina Diz Comprar Tênis de grife Por 500 reais Enquanto posava Em sua casa Humilde Com parede Sem reboco Sério Olha só Minha gente Você quer morar Numa casa Que não está Finalizada Por um ano Tudo bem Você vai juntando Dinheiro Agora Quando completa 10 anos E sua casa Ainda está Com aquele Cinza Cinza Cimento Não Não tem Cimento Entendeu Não tem Reboco Eu estou Dando Um ambiente Na minha Reclamação Sabe Quando sua casa Não está Finalizada E você Já trocou De Micro-ondas Está Errado Né É Está muito Errado Para dizer O mínimo Ou para dizer O máximo Ou para dizer O médio Também O médio É bobo Não Será que dá Querer enrolar Será que dá Querer esticar Olha Tem aqui Porque sabe Que eu tenho O tweet deck Aberto Que ficam Quatro colunas Né Aí saiu Agora a pouco O tweet Do Arroba Tiago Marques Tiago MRQS Com o seu Coque Com o seu Coque Seu coque Não é croque Gente É croque Sabe o que é croque? Não Não Aliás Pelo amor de Deus Croque Mas sabe o que é croque? Além da Do Sapato É quando você dá Um mini murro Na cabeça da pessoa Ah Um croque É Tanto que aí Eu fiz uma adaptação Disso Que era o fura bolo Que era na coluna Da pessoa Aí o cara Vinha brigar Comigo Era só desviar E aí Eu dava O fura bolo Na coluna Do cara O ia É Olha só Uma vez o cara Caiu no chão Não conseguiu levantar Por uma hora Entrevista da menina Da mãe da menina Estão falando Que ela está forçando De eu dar as coisas Para ela E nada de ser verdade Eu dou porque Tenho condição De dar as coisas Para ela Eu dou porque Eu gosto Tenho o maior prazer De dar as coisas Para minha filha E a que ganhou Bolsa Família E estava reclamando Que não dá nem Para comprar um jeans Para a filha dela Eu vi também 300, 400 reais É que ainda A gente é capaz De entrar naqueles Papos sociopolíticos Não, mas Isso é uma coisa Interessante Tu vê a questão Das noções Das pessoas Da maneira como As pessoas Têm Envolvido A mentalidade Delas Já foram pensar Porque uma pessoa Assim Muda-se valores A gente A gente Tem assim Vamos assim Um background De uma vida De classe média A classe média Qual é o Sonho da classe média Casa própria Sim Tem bens de consumo Tudo mais Mas 90% da classe média Bens de consumo Principal É casa própria Casa e carro Próprio Sim Não é? Mas se for parar Para cansar As classes mais baixas Então O sonho Não é uma coisa Que Para nós É uma coisa Que nós Damos valor Bem Eu tenho amigos Que de fato Moram de aluguel Gastam um valor Altíssimo de aluguel Tem as melhores Coisas Melhores roupas Melhores celulares Melhores disso Melhores aquilo E vêm de aluguel E acham que também é assim Eu vou dizer que Eu não Eu não consigo Pensar muito Assim nessa ideia Né O que a gente gasta De financiamento Do apartamento É o mesmo que a gente Gastaria de um aluguel E não é raro A gente saber De pessoas que Compram um apartamento Assim como nós Compramos na planta E depois na hora Que recebe o apartamento Aluga pelo valor Maior Do que o Do financiamento E daí O apartamento Se paga E ainda ganha Isso aqui E tem o patrimônio próprio É Mas em compensação A pessoa precisa Ter um plano Para não precisar Morar lá Por um tempo Né É Não Isso assim Pessoas que já tem Uma condição Que é o segundo imóvel Vamos dizer Né Então Mas é uma É uma coisa assim Que me dá Uma Incerto Uma certa admiração Né É os valores A gente não pode Independente da gente julgar Se estamos certos Ou errados A gente tem que reconhecer Os valores Né A moradia O status da moradia O status de ser Algo próprio Ou não Não é Tão valorizado Quanto outras coisas Em suma A volatilização Dos bens Não duráveis Do que dos duráveis Isso é uma questão Também Se tu for Para analisar Dentro de um contexto Geral A política econômica Dos últimos anos Leva a isso Porque dá muito Valor ao crédito E mais do que O crédito imobiliário Dá valor Ao crédito Rápido Ao empréstimo De sei lá Mil reais E não tanto Para o empréstimo De Cem mil reais Por mais que existam Programas Como Minha Casa Minha Vida Minha Casa Minha Vida Ainda É meio Complicada E não Tão abrangente Quanto poderia E deveria ser Mas Em compensação Empréstimos Consignados Coisas que São Mais Para Empresas Privadas E por sua vez Tudo que é feito Realizado pela Iniciativa Privada Me parece ser mais Acessível Rapidamente Empréstimo Consignado É uma das coisas Que mais acontece Assim como Crédito É só Por exemplo Eu tenho uma conta No Bradesco Toda vez que Acesse a caixa eletrônica Tem uma tela enorme Dizendo Empréstimo Agora Retire aqui Você tem direito A retirar Não sei quanto De crédito O banco Me liga direto O banco Me liga direto Vamos lá Colocar um cheque Especial Na tua conta Não Obrigada Você não quer mais Um cartão Olha Eu tenho aqui Um cartão Pré-aprovado Internacional Não Eu já tenho um cartão Olha Tem aqui um crédito De tanto Eu posso botar Já liberar Na tua conta Eu tenho que parar Nesse momento Porque acabou De ficar online O usuário Pau duro Com a Gretchen O nome do usuário É O nick É Pau duro Com a Gretchen Nesse momento Eu fico De luto Pelo Brasil Aí vamos ver Quem que é É o Rafa Teck Do banco De cérebros O Ian Pau duro Com a Gretchen É um guerreiro Hein Ó Não E a foto Agora A foto É do Jean-Claude Van Damme Nossa Tu sabe por que? Por que? Teve uma vez Há muito tempo atrás Na Ilha do Sol Enfim Que o Van Damme Foi no Domingo Legal E a Gretchen Foi no Domingo Legal Ele tava com uma calça Daquelas de exército Sabe? Porra E aí ela começou A rebolar Mas não rebolar perto Rebolar se esfregando E aí quando ela se afastou Bom Havia aquela reação física Visível Às quatro da tarde De um domingo Mas às quatro da tarde De um domingo Também tinha a banheira Do Gugu Com as mulheres lá Com os peitos pulando Pra fora Algumas vezes Literalmente Sim Eu sei Mas o que eu quero dizer É É O Quando Ela saiu O câmera Focou Mas foi com tudo Foi o famoso Fecha na Pechaska O Gugu Sabe O que que é isso? O que que é isso Gugu? Nunca viu antes Nunca viu Nunca viu Tava de Enfim Mas olha Porque cê sabe Que se pintar o cabelo Da gatinha de branco É o Emerson Fittipaldi É Deixa eu ter essa teoria É o Emerson Total Olha Essa foto Do Thiago Com essa escaletinha É uma viagem Ah No Instagram Não Olha Vou te contar É divertido Eu brinco com ele Se essa é a tua tentativa De ter um instrumento Sopro Feio Ah Deixa ele Tu que devia voltar A tocar Eu ia tocar No Natal Eu te falei? Não Thiago pegou E pediu Pra tocar com ele Algumas músicas De Natal Daí tá Ensaiei Fiquei umas duas horas Tocando umas escalinhas Pra lembrar bem Das notas Tem algumas notas Mais altas Que a digitação Porque a maioria É digitação lógica Assim né Sustenidos e bemóis São um pouquinho Mais chato De lembrar Mas as notas Mais altas Elas são difíceis E as notas Mais baixas Tu tem que treinar Muito o sopro E o pulmão Pra conseguir Atingir o nível Certo de sopro Na velocidade Adequada Pra nota sair Sinceramente Talvez os cachorros Ouçam a nota Mas eu não Porque tu tem Mais de 25 Não É É uma pessoa que É porque tem Algum Tem É o possível Que pessoas Abaixo de 25 anos Ainda ouvem Sério? É Não Mas eu quando Eu comecei a aprender Eu tinha 19 Então E já não ouvia Então Não Não esse específico Existem alguns Entende? Então Daí Eu fiquei Um tempão Assim E o Thiago Ficou todo Feliz em volta E no final Das contas Ele ia usar O teclado Da tia dele Não ia levar O dele Pra não ter Que levar Um monte de tralha Pra casa Dos avós Eu levei a flauta Tudo bem Bonitinho Aí a gente falou Pá Eu tô sem fonte No teclado Não tinha como Ligar o teclado E eu falei Ah Tu não vai tocar Não vou tocar também Daí eu não toquei Ai que pena Mas eu tenho que voltar A estudar Tenho que voltar A fazer aulas Eu ainda Brinco Minhas notinhas No piano Duas mãozinhas No piano É Eu não tenho Não Vou parar Essa gravação Que a gente Tem que gravar O Run to the Hills Aí para Essa gravação Que a gente Não sabe Se vai virar Alguma coisa É Ou não Ou a gente faz um Um programa especial De assuntos aleatórios DN assuntos aleatórios A gente pega vários trechos De conversas Assim Alheios e Só isso Deu 40 minutos já DN assuntos aleatórios DN E Chayala E Vinícius Conversando Qualquer coisa Nada Bota Tom Amanda comentou A minha foto Botou Tem top Não podia ser melhor Será que eu explico Para ela Que essa é a blusa Que meu amigo Gay me deu Porque ele disse Que estava gay demais Até para ele Não Deixa Ele se cortou E ficou gay demais Até para ele Deixa E é do Beatles Forever É É do Beatles Forever É Tu não anotou Não Eu anotei agora na foto Anotei hoje Né Na foto A gente devia fazer Um podcast novo Bro Talk É Um lance assim Aí não bota BG Só bota Uma vinheta de abertura E joga Então Tchau 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 Tchau